Morro amor Morro amor Morro amor Morro amor Que rompe, que rasga, que oprime, que esmaga, que morro amor Que custa e assusta, que gasta e desgasta, que morro amor Que mata, que apaga, que anula e me faz tão feliz Veneno, veneno Que torna louco o sonho mais sereno Destrói a branca flor da pele esmagada às mãos do seu poder Amor sem limites, nem regras, amor sem quartel Tu Que me beijas, que me beijas, que me abraças, que me abraças Que prometes infinimentes e eu te quero Tu 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 me arrastas, que me arrastas, que me arrastas, que me afastas, que me matas e eu te rasgos Ainda me quero, ainda me quero Amor sem kinder Ainda me quero, ainda me quero, ainda me quaves Murro amor Murro amor Murro amor Murro amor Amém